e olha rapaziada que quem fala é o beck hall e o destaque da semana você gosta de jogar a Mega Sena Olha eu jogo na Mega Sena há mais de 10 anos jogo sempre os mesmos números e nunca acertei assim três números dois um mas nunca peguei uma quadra e minha máquina bom você sabe que a Mega Sena o prêmio acumulou para 200 milhões de reais do concurso Qual que é o com coisa que produção chover é concurso chover aqui ó Mega Sena concurso chover rapidinho para aí vamos ver aqui ó o concurso da Mega Sena vou ver aqui ó Mega Sena resultado da Mega Sena concurso 2524 preste atenção então para o resultado da Mega Sena em concurso 2524 os números sorteados foram 22 37 03 41 43 e 20 não houve ganhadores a aposta da Mega Sena pode ser feitas nas caixas lotéricas pela internet pelo banquinho da Caixa Econômica Federal então não teve ganhadores e a Mega Sena vai estar acumulada para 300 milhões de reais esse é o maior prêmio que a Mega Sena já pagou em 300 milhões de reais reais o que você faria com 300 milhões de reais pessoal diga aí pensou você com 300 milhões de reais é um dinheiro para ninguém botar defeito em pessoa você fica com essa grana toda meu eu nunca mais na minha vida ia trabalhar eu só ia viver de juros tá bom então tá aí ó Mega Sena acumulada e o apoio para 300 milhões de reais e você o que acha deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal ative o sininho para receber nossas notificações por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do Beckerhal e até mais